O que significa concursão? Nós fomos às ruas para ouvir as opiniões. Eu vi concurso, concursado, mas concursão, não. Deve ser um concurso grande, né? Só pode. Tem a ver com concurso, com certeza, né? Agora, o que é exatamente, eu não sei. Alguma coisa com concluir, não sei. Comissou que eu corri na Algron? Juristicamente falando, eu não sei. Talvez seja alguma coisa relacionada a concurso. No meu ponto de vista, concursão seja algo relacionado a alguma coisa, alguém que esteja envolvido em alguma... A explicação, você acompanha agora com o professor Toguinha, nosso especialista jurídico. Afinal, professor, o que é concursão? Apesar de terminar em ano, a palavra não é aumentativo de coisa alguma. Na realidade, quer dizer o crime praticado por um servidor público. Ele se aproveita da função que ocupa para obter vantagens. Por exemplo, um policial militar no Mablites pode exigir dinheiro para liberar um motorista pego com drogas no carro. O crime de concursão é punido com pena de 2 a 8 anos de prisão e multa. E aí E aí Tchau, tchau.